Eu mostrei aqui na semana passada uma briga da Eliane Cantanhede com ele. Aí ela falou, ah, eu sou mais reservada quando não concordo, porque sempre o Demetro fala umas coisas que ninguém concorda e tal. Também mostrei que teve também quebra-pau dele com outros jornalistas na semana retrasada. E aí essa semana, olha, ficou ruim lá pro Demetro. Eu não sei como é que a Globo mantém um quadro desses. Aliás, eu sei, a imprensa tá ali já se preparando pra avançar no modo PIG, que é partido da imprensa golpista. E eles já engataram uma segunda marcha aí no PIG, mas já estão esperando pra engatar uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e ir com tudo. Eu falei aqui nas últimas semanas que tudo que o Lula faz é criticado pela imprensa. Essa semana elogiaram aí a reforma tributária. E aí você vê que até na hora de elogiar uma coisa que o governo Lula consegue e que nenhum outro governo conseguiu, a imprensa dá um jeito de tentar criar uma crise. A capa do UOL, quando a reforma tributária foi aprovada na Câmara, era que Haddad, o mais tucano dos petistas, consegue seu maior triunfo. O mais tucano dos petistas. Na semana passada, a imprensa também, vários veículos de imprensa, começaram a tentar plantar uma briga entre a Glaze Hoffman e o Haddad. Briga que não existe. A Glaze desmentiu, o Haddad desmentiu. A Glaze já chegou... A Glaze sempre chega na voadora, isso que eu gosto nela. Ela chega na voadora, já falou que é mentira, que estão tentando desestabilizar o governo, tudo mais, que não tem nenhuma briga entre os dois. Porque, obviamente, pessoas não concordam 100% nas suas visões. E, obviamente, nem o Haddad concorda 100% com todas as ações do ministério dele. Porque ele faz o que dá. Ele não faz o que ele quer. Então, obviamente, ele faz o melhor com o que ele tem em mãos. Se você dá pra um bom jogador de cartas um baralho muito ruim, ele vai tentar fazer um jogo ali com aquele baralho. Não é o jogo que ele gostaria, mas é o que dá pra fazer. Então, o Haddad tem um congresso nacional, o Haddad e o Lula, que é fascista. Fascista hoje. É o mais fascista desde 1964. Então, fica muito, muito difícil negociar e conseguir o que se quer. Por exemplo, a reforma tributária foi aprovada e os bolsonaristas votaram em peso contra a reforma. Mas votaram em peso quase todos a favor de impostos menores pra armas. Ou seja, você zerar o imposto pra livros, pra cesta básica, que as pessoas mais precisam? Não queremos. Você zerar o imposto pra armas? Aí sim, esse é o bolsonarismo, viu? E aí, no meio disso, os bolsonaristas foram, nas últimas semanas, foram pra Argentina comemorar lá a vitória do Milley. Milley que assumiu na Argentina a primeira coisa que ele fez, como todo bom extremista de direita, aliás, nenhum deles é bom, né? O Milley descumpriu a promessa. Ele disse que no governo dele, todos teriam liberdade plena. Aí o Milley, ele desvalorizou o peso em mais ou menos 150%. Um dólar custava 330 pesos. Agora, um dólar vale 800 pesos. Do dia pra noite, você fala, mas Tiago, pelo menos ele aumentou o salário junto? Não. Também tirou o subsídio do governo pra comida, então, a Argentina tava, tá com uma dívida com o FMI, que fez com que os Estados Unidos, enfim, o mercado financeiro, entrasse numa guerra comercial contra a Argentina, mega desvalorizando o peso. Só que o governo do Alberto Fernandes, que tinha ali a Globo de lá, que é o Clarim, e os canais de TV maiores de lá contra ele, tava fazendo o quê? A inflação aumentava, porque a moeda tava desvalorizando, então eles reajustavam o salário todos os meses. Reajustavam também as pensões dos pensionistas e aposentadorias, tá? E a cada três meses ainda davam um bônus pra todos os aposentados. Pra quê? Pra que ninguém perdesse muito poder de compra com a inflação. Então, você recebe ali em peso, você compra na mesma hora, ou já troca pra dólar, e aí você pode ficar com o dinheiro. É isso. Aí, como tinha muita gente trocando de peso pra dólar, aí faz o quê? Muita gente vendendo peso, o peso valia cada vez menos. Então, e um efeito dominou. Mas o governo tentava. E aí, o que acontecia? A conta de luz, o ex-presidente Macri, ele privatizou as empresas e a conta de luz aumentou em 300% no governo dele. Então, o governo estava subsidiando a conta de luz e subsidiando o preço dos alimentos. Subsidiar é o seguinte. Imagina que a sua conta de luz vem, vamos supor, em reais. Vem mil reais. Mas o governo paga 700 pra você. Você só paga 300. Isso é subsidiar. Imagina que um pacote de macarrão custa 10 reais, mas você vai no mercado e tá custando 4. Por quê? Porque os outros 6 o governo paga. É isso. Pois bem. E aí, o que acontece? O Millet tirou os subsídios. Então, quase todos os alimentos triplicaram, alguns quintuplicaram de preços assim, ó. Do dia pra noite. E aí, ele vai tirar também da conta de luz. Então, a partir do mês que vem, os argentinos, Lá não tem esse de faz a arminha que passa. Faz uma motosserra que passa. Pois bem. Eles vão pagar mais. E aí, marcaram um protesto contra o governo no dia 20. E o Millet disse que não. Quem protestar vai levar bala. Serão presos, serão brutalmente reprimidos. Todo e qualquer protesto. Aí vem o Demetrio Magnoli no Globo News. Defender a extrema-direita, o Bolsominion. Eu não vou colocar tudo o que ele falou aqui, porque são dois minutos desse energúmeno falando. Mas, eu vou colocar um trecho principal. Com vocês, um mentirão danado. Essa questão da restrição às manifestações. Porque não é verdade que Millet proibiu manifestações de protesto. Isso não aconteceu. Todo mundo pode se manifestar nas praças, nas calçadas, nas ruas, etc. O que foi proibido foram os piquetes. Piquete na Argentina é um tipo de manifestação que visa barrar a cidade. Se usa, inclusive, queima de pneus no meio das ruas pra se fazer os piquetes. São manifestações organizadas pelos piqueteiros, que são ativistas ligados a alas do peronismo e alas do sindicalismo peronista. Você vê como esse energúmeno, ele tenta criminalizar a esquerda, falando, olha, isso queima, inclusive, não tem nada de pneu queimado. Manifestação. Manifestação, obviamente, fecha a rua. Eu, quem me segue aí no Instagram, viu, ontem eu estava na cidade do México e tinha uma mega manifestação, inclusive, da esquerda, e olha que é um governo de esquerda que era uma manifestação pró-governo, fechou tudo. Eu e a minha esposa, a gente tinha que resolver algumas coisas do outro lado da cidade, já é muito trânsito aqui. A gente demorou três horas pra chegar, porque estava tudo fechado por causa da mega manifestação lá. Então, fecha a rua. Manifestação, fecha ruas. O Milley dizer que vai meter bala e prender quem fechar a rua, se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Então, vocês já não podem mais se manifestar aqui, viu? Olha, ele falou, aí depois ele fala que em nenhuma democracia do mundo se pode fazer isso. Aí ele fala, ele vai além, eu vou mostrar o finalzinho do discurso dele, pulando aqui. Em Paris, em Madrid, em Nova Iorque, em Washington, em São Francisco, em Londres, em Berlim, em Paris, em Madrid, a polícia não vai permitir. isso não quer dizer que manifestações estão proibidas. O que está proibido são métodos violentos. Com vocês, algumas fotos da última manifestação lá em Paris, tá bom? Porque no mundo moderno não pode ter blá blá blá. Em Nova Iorque teve essa semana fecharam umas 5, 6 quadras lá perto da Times Square pra uma mega manifestação pró-palestina. Aliás, quem acompanha o Plantão Brasil viu que eu mostrei aí nos últimos meses inúmeras manifestações pró-palestinas fechando inúmeras ruas em Berlim, em Copenhague, em Nova Iorque, em São Francisco, em Los Angeles, em vários países aí do mundo e você não viu o presidente do país dizendo, vamos meter bala em todo mundo e prender esse pessoal porque não pode fechar a rua. Mas aí vai esse fascista defender o ditador da Argentina. Quando você tira das pessoas o direito de se manifestar, então você está tirando todos os outros porque as pessoas não têm como expressar o seu desgosto ou lutar para que outros direitos não sejam retirados. Porque se não pode se manifestar, isso é ditadura. Quando não podia se manifestar no Brasil, que ele deve ter uma saudade imensa esse fascista, era na ditadura militar que aí quem protestava era isso mesmo, era bala, era tortura, era prisão. Então é isso que o Demetrio Magnoli tem saudade, ele mente, mente, é um mentiroso. e você vê que a Globo News deixa um cara bolsonarista mentiroso. Não é para fazer contraponto não, porque um canal de notícias não pode deixar um contraponto uma pessoa que vai mentir para o público. Porque aí o público assiste, liga lá no canal para se informar e acaba se desinformando. Coisa que aliás a Globo é especialista em desinformar. Essa semana a Globo comemorou que teve o fim da desoneração da folha de trabalho dizendo que olha, isso vai ajudar a gerar empregos. Custa 17 bilhões aos cofres públicos. 17 bilhões que deixam de entrar nos cofres públicos que quem não vai pagar esses 17 bilhões na grande maioria são patrocinadores da Globo. A Globo não informa isso. A Globo mente que olha, vai ser um problema se acabar com essa desoneração e tudo mais. Por quê? Porque o patrocinador manda. Quem assina o cheque dá as ordens. Então na Globo é assim. A Globo está sempre contra o povo. Mas olha só, nesse caso aí deu briga lá porque o cara o cara fascista vai além. E aí eles podem até mentir na área econômica, mentir para defender Sérgio Moro, mentir para atacar o Lula, mentir, mentir para muita coisa. Mas mentir para defender o fascista lá na Globo, pelo menos isso por enquanto não está ficando impune. Já, já pode, viu? Já, já, já. Vamos liberar geral porque o PIG, Partido da Imprensa Golpista é isso. Eles se aliam até o fascismo se precisar. Olha, eu peço sua inscrição no canal que aqui a gente está ao lado da democracia, ao lado do Brasil contra essa corda maldita aí, viu? Falou!